O que é o governador? O que é o governador? Capoeira, que foi um evento nacional de capoeira, né? E nós temos um projeto, o Superá do Rio de Janeiro, que está incluso aqui, que é o projeto Lutando pela Inclusão, com o professor Marcelo, que é um fantástico projeto de jiu-jitsu. Eu até estava conversando com ele aqui, está atendendo várias crianças, né? E ensinando o jiu-jitsu aqui. E poucas administrações têm coragem de investir nas artes marciais. Qual a importância? Qual foi o motivo que levou vocês a tomarem essa decisão correta de investir nas artes marciais? É, a inclusão social, o objetivo é exatamente tirar as crianças das drogas, tirar as crianças das ruas, né? Então trabalhamos exatamente do que elas procuram. Muitas vezes a criança não procura de dar um desenho, outros já gostam de dançar, outros gostam de lutar. E por que não incluir uma luta para ser uma educação, uma inclusão social, tirando das drogas, tirando das ruas, tirando de qualquer coisa que hoje o mundo está nos oferecendo de ruim. Poucos municípios no Brasil têm uma estrutura tão grande, né? Esse ginásio aqui, além das artes marciais, quais as outras atividades que vocês desenvolvem aqui? Inclusive todos os projetos, igual a Olimpíadas da Cidade, geralmente é feito aqui no Cruzeiro. A Copa Rede Globo é feita também aqui no Cruzeiro. Então hoje o ginásio de esporte no Cruzeiro é o segundo melhor do Distrito Federal. E tem que ter peito e tem que ter pulso para trazer qualidade para a cidade, que não é fácil. Eu sei que você tem peito e você tem pulso, porque poucas autoridades têm a coragem de apoiar as artes marciais com essa magnitude que vocês estão apoiando aqui. Então por isso, em nome do Mundo Fight, que nós somos uma mídia especializada, eu agradeço a vocês e dou os parabéns, que poucas autoridades têm coragem de fazer. E eu quero agradecer primeiramente a Federação Brasiliense de Jiu-Jitsu, porque eles também trabalhando juntos e conseguimos ter um bom resultado. Eu sozinho não consigo trabalhar. É como formiguinha, juntos vencemos unidos, né? É isso aí galera, conversei aqui com o Lidon Johnson, que é o gerente de esportes aqui da Cidade Satélite de Cruzeiro, que é basicamente, para quem não entende, seria o cargo de secretário municipal de esporte dos municípios do resto do país. Lidon Johnson, muito obrigado por você ter conversado com a gente. Obrigado e parabéns pelo seu programa, pelo seu trabalho. É legal, valeu, obrigadão, hein? Paulo Jesus, diretamente aqui da Cidade de Cruzeiro, Cidade Satélite de Cruzeiro, Brasília, Distrito Federal.